Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Joel, eu estou sendo educador musical de violino aqui do Projeto do Novo Paraíso, do Núcleo El Torado Tudo bem pessoal? Gente, a aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a escala de Ré Maior Porém, a gente vai fazer a primeira musiquinha em Ré Maior que vai ser a Perpetual Mótil em Ré Maior, tá? Mas fica aí, a gente já fez a Perpetual Mótil, certo? Só que a gente fez em outra tonalidade, a gente fez em outra tonalidade de Ré Maior Vamos relembrar? Era desse jeito aqui de cima, ó Era desse jeito Só que agora a gente vai fazer em outra tonalidade Tonalidade de Ré Maior, tá? Por isso pessoal, eu pedi para vocês decorarem Eu passei determinadamente cada parte da lição para vocês decorarem Porque é necessário que a gente decore essa parte para poder vir fazer em Ré Maior, tá? Então vamos lá Para o pessoal que já decorou a lição A única coisa que a gente vai ter que fazer Ao invés de a gente fazer na corda Lá Nós vamos fazer na corda Ré É simples A gente vai usar os mesmos dedos que a gente fez na de Lá Maior Porém, em outra corda Olha como é que vai ficar A gente vai usar os mesmos dedos que a gente fez na corda Lá Maior A gente vai usar os mesmos dedos que a gente fez na corda Lá Maior Certo? É a mesma coisa Pessoal, quem puse aqui também Já pode fazer a variação que a gente passou na outra aula, tá? Com duas vezes cada 9 Pode aumentar um pouquinho mais a velocidade Beleza? Então é isso pessoal Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau!